Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com nosso desafio Hardcore e vamos para a segunda fase aqui das nossas turbinas né bom eu tava observando aqui e eu percebi que agora ficou meio complicado de conseguir colocar isso aqui no vácuo né porque agora não dá mais para construir blocos nessa entrada aqui né do do cabo de alta potência então eu coloquei para pesquisar aqui a minha miniatura de válvula eu vou tentar fazer um acesso lateral aqui pela diagonal eu vou tentar construir uma bomba aqui aqui dentro para ficar em vácuo aqui porque eu acho que vai ser essencial essa parte aqui em vácuo inclusive deixa eu ver é não vai ser essencial porque eu não pode passar temperatura nenhuma do que vai estar aqui dentro tá e ainda mais porque eu tô pretendendo fazer aí vai tem que ser mais mais baixa ainda a possibilidade de um aquecimento essa parte aqui eu tenho quase certeza que eu nem vou precisar de bateria eu vou deixar uma só deixar uma bateria só porque da maneira que eu vou fazer eu não vou precisar de bateria porque o meu meu consumo energético é praticamente constante uma coisa errada aqui eu tô vendo um para a rapaz ó e um parado é isso aqui eu tenho que tirar daqui e aqui vão mais dois blocos eu preciso ver o produto disso o quanto vai ter de espaço aqui dentro para ver se vai dar para atualizar depois deixa eu ver essa área aqui eu preciso que construa a turbina né eu preciso que ele dê prioridade na construção dessa turbina aqui e essa área aqui provavelmente eu já vou poder fechar vamos mudar a prioridade aqui na construção dessa turbina tá lento demais tem alguém deitado na maca lá na maca não tem é o regaixo né é o baixo o regaixo é quem vai construir a turbina assim que ele quiser né obrigado se tem algum lixo para tirar ali dentro não não tem nenhum lixo para tirar então eu tenho a esperança de que todo esse gás que eu vou tirar daqui todo esse gás que eu vou tirar daqui dessa área aqui ele vai ficar nessa parte de cima do vulcão aqui eu tô com essa esperança eu tenho quase certeza que vai dar certo aqui eu tenho que fechar aqui toda a tubulação aqui tá tudo certo aqui tá tudo ok arrancar tudo isso aqui esse sistema tá independente desse então essas bombas aqui não dependem da turbina funcionando para estar funcionando ele fechando aqui boa aí eu coloco aqui que acima de zero elas vão puxar e aí vou começar a mandar todo esse oxigênio ali para dentro aí esse oxigênio vai ir lá para cima lá vamos esperança de que ele vai fazer o que tem que ser feito isso aqui eu acho que eu vou ter que trocar aqui eu acho que eu vou ter que trocar eu vou ter que trocar para um gisterno eu estou pretendendo fazer uma coisa aqui que talvez aqueça demais essa área aqui eu não posso arriscar derreta então eu vou para mim tudo caso então aqui seria vou para mim e provavelmente esses cabos aqui também seria interessante se eles fossem de vou para mim também como é que tá pesquisa lá beleza 4 bomba deixou um espaço em vácuo rapidinho aqui aqui só limpar deixa eu ver como é que eu vou tentar fazer isso aqui vamos lá pegou o voo framito aqui eu vou ter que fechar isso aqui é um trabalho de formiguinha né um negócio que é agora vamos lá cabos de voo framito aqui porque o voo framito ele aguenta uma temperatura de até 2.926 graus a temperatura porque eu estou pretendendo fazer aqui está vendo aqui o bloco aqui 2.926 graus o bloco de baixo aqui ele é de minério de ferro ele só aguenta até 1.534 então aqui eu vou ter que fazer isto e isto espero que dê certo quem vai carregar isso aqui não tem nenhum lugar para carregar por isso que não tem está tudo cheio está não porque não está vindo sementes para cá opa está liberado sim para a semente ah levaram ok agora vamos construir esta turbina daqui e aqui eu vou colocar a prioridade alerta vermelho de novo nossa comida já está meio que dando uma diminuída boa ali né como é que a gente pode resolver isso para dar um boost aí na comida tem esta área aqui ó que eu deixei separada está vendo que tem muito trigo das neves para ser pego aqui muito muito mesmo porque aqui tem muito dióxido de carbono então não apodreceu eu vou acessar ela por aqui na verdade eu vou acessar ela por aqui por aqui está vendo o alerta vermelho tem esse problema olha aí esse é o problema do alerta vermelho olha lá o cara não vai construir olha aí olha o regaço está aqui ó ele que deveria estar construindo a turbina olha lá estressou uma porcaria pronto o cara sujou a base fez a festa lá em cima é sabe é um negócio que é desnecessário no jogo não deveria ter está vazando dando xilique quebrou logo a churrasqueira quebrou logo a churrasqueira ninguém vai vir consertar ninguém vai vir consertar a churrasqueira sério e aí e aí pronto obrigado viu abriram aqui já deve ter aberto cadê está abrindo eu vou pegar todo esse trigo das neves aqui ainda tem mais ali em cima para pegar bastante inclusive por isso que eu estou acessando aqui por baixo porque aí ele consegue pular aqui em cima ele pula aqui e aqui ele pula aqui em cima aqui ele escava essa área aqui e aí ele tem acesso àquela parte de cima pegar todo esse trigo das neves e aqui ele desce aqui tem acesso a tudo beleza voltando para a turbina ok deixa eu ver vou dar uma aquecida boa aqui né 70 graus até aqui das as seis de comida mas já já vai resolver porque aqui eu estou para fazer pão apimentado uma atrás do outro vamos trazer para cá para essa geladeira aqui ingrediente cozinha grão de trigo das neves prioridade 9 ok construiu tudo aqui aqui está tudo certo vamos fazer as paredes para liberar essa área aqui também ali já está tudo em vácuo então aqui agora vai funcionar quando estiver acima de um quilo lembrando que eu tenho que limpar essa parte de baixo também tá que senão não vai funcionar porque o vapor ele vai ficar na parte de baixo e vai ficar uma bolha de oxigênio e oxigênio poluído aqui e nunca vai ligar a a turbina agora aqui eu vou tentar fazer uma coisa aqui tentar vamos ver se vai dar certo se não der se você quiser para construir assim eu vou tentar construir depois e desconstruir eu consigo isso eu tenho certeza então deixar isso aqui no vácuo eu vou conseguir eu vou conseguir deixar isso aqui no vácuo mas eu quero primeiro tentar dessa maneira aqui para ver se vai dar certo mas eu acho que material que tem mais de um quadrado né que tem mais de um quadradinho é acho que não constrói na diagonal a gente morrendo de fome apimentado saiu só comer vai comer não ai tava trabalhando tá de olho aqui nas calorias olha como vai pega a comida aí mano olha lá calorias espera aí ele tá proibido de comer alguma coisa espera o churrasco aí para todo mundo ah ele não tava podendo comer pão apimentado libera o pão apimentado aí beleza foi comer ele tava proibido de comer ia morrer ele ia morrer simplesmente espera as comidas aí para todo mundo por que que deu esse problema na comida porque eu fiquei muito tempo sem água aqui ó na parte do fruto de seda agora tá resolvido inclusive eu tenho que voltar a pingar a água aqui porque a temperatura tá baixando demais se essa temperatura dessa água aqui ficar muito baixa o nosso resfriador aquático para de trabalhar tá ele parando de trabalhar já era não vai funcionar nunca ali nossa turbina tem alguém estressado bravo ali ah o Bruno então vou liberar essa água aqui de novo é mas eu vou liberar ela nessa altura aqui ó liberar nessa altura aqui toda vez que baixar nessa altura aqui volta a pingar água ali dentro essa altura aqui não essa altura aqui é a altura de controle fecha aqui como eu falei é trabalho de formiguinha aos poucos aqui eu já posso ligar essa bomba acima de zero ah tá eu não construí as saídas aqui isso aqui eu tô querendo fazer uma coisa aqui tô querendo trocar essa altura aqui ó tô querendo trocar essa altura tô querendo descer mais um bloco aqui porque quando eu começar a fazer o que eu quero aqui é esse esse óleo aqui ele vai espirrar aqui pra cima na hora que eu abrir e eu não quero que isso aconteça então eu vou descer mais um bloco aqui assim ó vou fazer isso aqui vou fazer isso aqui então aqui eu preciso de escadas pra eles construírem e aí a minha altura de controle é essa aqui mesmo aqui não vai mudar certo acelera aqui esses dois aqui esses dois blocos aqui eu posso trocar por bloco de malha tá não vai influenciar em nada o funcionamento do resfriador aquático eu não sei porque tem que ter uma tem que estar em cima de algum lugar não faz sentido pra mim ele deveria funcionar igual as bombas d'água só pendurado pelo cano uma mini bomba aqui ó segundo consta ali eles conseguem alcançar vamos ver vamos ver pessoal não sei se eles vão alcançar e vão né e aí a tubulação disso aqui pode ser jogado em qualquer lugar jogar jogar pra cá mesmo depois a gente vai deletar isso aqui entregou o plástico e construiu beleza tá bom melhor do que eu esperava aqui eu vou trocar por dois blocos de malha e aqui são as saídas de alta pressão posso até manter essas outras que estão aqui posso até manter essas outras que estão aqui não deu energia porque tem que ligar a bomba ali ah tá só quando funcionar aqui quanto tem aqui dentro tem dois quilos vai demorar dois quilos vai demorar pra puxar hein vou ter que ligar num cabo comum mesmo tirar isso aqui antes do sistema começar a funcionar eu preciso tirar isso daqui puxar um fio aqui deixa eu ver pode ser daqui mesmo vamos acelerar aqui e aqui também o negócio aqui tem que funcionar provavelmente não vai funcionar nesse episódio porque a gente não tem temperatura suficiente mas eu já quero deixar o máximo possível pronto mas já tá perto hein 182 graus já voltou a pingar a água quente aqui ainda não ninguém veio construir preciso manter essa altura de controle aqui ó de água então entendeu não importa a temperatura da água pode vir a 99 graus aqui ó ela nunca vai conseguir esquentar isso aqui mas ela sempre vai manter o nível o duplicante comprimir as bolhas aqui vai voltar ao normal depois construir esses quadrados aqui tá porque acumulou muito petróleo aqui acumulou 42 kg e na pior das hipóteses eu posso secar o petróleo esse petróleo aqui tá proibindo a passagem pra lá dos gases aqui eles vão trabalhar desse lado e aqui eu preciso fazer alguma coisa aqui no sentido de e bloquear a entrada e eu vou fazer duas coisas aqui na verdade eu vou fazer uma entrada por aqui E eu vou bloquear o petróleo aqui Ó a bomba lá já tá bombeando Caramba, ela já puxou dois quilos? Tô louco Pronto, já tá no vácuo aqui dentro Desconstruir, desconstruir Ele consegue limpar ali dentro? Acho que não, né? Consegue não Beleza Aqui tem que dar aquela gotinha de petróleo Cadê? E dar uma gotinha de petróleo Eu não vou confiar em deixar isso aqui só com a gotinha de petróleo aqui, tá? Então além disso, eu ainda vou fazer Vou aproveitar que sobrou espaço aqui E vou fazer aquele sistema mais básico que existe Portas A temperatura aqui nunca vai chegar na temperatura do Wolframitz Mas tá vendo? Isso aqui é o suficiente Porque o vapor só tem que chegar até aqui Ele não precisa vir até aqui Esse espaço aqui é... Tranquilo Tranquilo, eu preciso dessa entrada aqui, tá? Eu preciso ter acesso a essa parte aqui E uma porta de petróleo É manual no centro Eu vou aproveitar esse fio que eu passei por aqui E ele vai ligar as bombas que eu vou ligar aqui dentro Uma bomba fica aqui E a outra bomba Vai ficar aqui na outra ponta Ou um pouco mais pra cá Tá? Aqui eu preciso tirar esse gás daqui também Dessa parte Aqui antes eu preciso finalizar o airlock Aqui eu vou derramar O que eu tenho de líquido aqui? Eu tenho 15kg de petróleo normal É ele mesmo então Líquido Petróleo Por enquanto essas portas ficam abertas Olha a preparação Pra fazer esse troço funcionar Joga o petróleo aí Boa Airlock tá feito Agora pra tirar daqui Esse gás Vou mandar pra cá também Aqui E liga aqui Aqui não precisa mais Eu vou ter que fazer uma automação Aqui eu já posso ligar essa bomba Não ligou aqui Ah tá O cano tá bloqueado Precisa construir essa parte aqui 375g de petróleo Caramba Ficou bastante acumulado aqui Normalmente fica 30g Beleza Aqui vai remover o gás daqui Aqui vai remover o gás daqui Depois essas bombas vão sair Esse tubo vai sair Eles não conseguem remover itens na diagonal Ok Comida Pão apimentado Beleza Entrou um vagalume aqui Já tá ruim O negócio O vagalume ainda entra ali O cara detonou os blocos aqui Tudo Deu xilique O importante é que tá cozinhando Quanto eu fiquei de grão de 394kg Mais 389kg de pimenta Temperatura corporal Beleza Estou conseguindo lidar com a temperatura Mas tá bom Enquanto isso daqui do lado Que vai funcionando Tá bom É porque baixou a temperatura Da água aqui O que é estranho É que Ah tá Tá passando a temperatura Porque a água aqui Tá chegando a 40 graus Aqui Essa água aqui Só que ela tá dispersando a temperatura Dá uma segurada nessa temperatura aqui Quando der alguém venha por favor E dá uma isolada aqui Por favor Manter essa temperatura ali dentro Construíram o bloco aqui Antes do de baixo Ah Perdeu o acesso aqui Não Sim ou não Não consigo clicar em ninguém Pra ver se perdeu o acesso Vem cá meu filho Aí Perdeu o acesso Não passa por aqui Ó Vou ver esse bloco Cadê? Aí 22 quilos 20 quilos E ficou uma bela do... Né? A bagunça Granito Construindo os canos adiabáticos de granito Putz 668 graus Bom Esses canos vão sair Caramba Construí tudo de granito aqui É o pior material que tem pra você construir Material adiabático Que vai Aguentar altas temperaturas Aqui é só limpar E ainda preciso fazer uma automação aqui Pra garantir essa área aqui Ó E aí Eu construí de cima Porque se não construí os de baixo Vamos ver se agora vai Aqui entra em vácuo Aí depois aqui entra em vácuo também Eu deixei as portas abertas agora Certo? Beleza E agora eu tenho que começar a preparar Isso aqui já era pra eu ter trocado Isso aqui já era pra eu ter trocado faz tempo Tá acumulando gás natural demais aqui Isso aqui é pra tá ligado aqui Isso aqui é pra desconectar daqui Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero ir atrás De magma Pra eu ir atrás de magma Preciso de mais Cavar mais aqui Mas eu não quero que o magma Entre em contato com Com o petróleo Então eu vou ter que ser bem cauteloso aqui Buraco que eu tô pretendendo cavar aqui Vou descer mais um pouco Como é que tá a temperatura aqui? Tá quente hein? Descer mais um pouco essa escada aqui E vou descer mais um pouco esse poste de bombeiro E até aqui mais ou menos Com isso eu consigo abrir E até aqui tá bom É aqui ó Tirar esse petróleo daqui Vou pegar esse magma aqui Já vocês vão entender Vai lá por aqui Se faltar vapor Já sabe onde pegar Beleza Aqui tá em vácuo também Vamos copiar as configurações desse E passar pra esse Aqui já tá em vácuo E já já vai entrar Subiu o gás pra cá Deixa eu ver quanto é que ficou aqui Acho que deu hein Acho que ficou perfeito Ficou perfeito Tá ótimo Misturou tudo aqui em cima E no final das contas O vapor só conseguiu ficar na parte de baixo Exatamente o que eu queria Aqui continua aquecendo Tá beleza Olha que demora pra entrar em vácuo aqui Preciso limpar essa parte aqui Que eu aqui Tô querendo fazer uma maldade aqui Cabo não pode ficar aqui Nem ferrando Nossa eu fiz de aço o cabo Agora que eu ri Ok Acho que já é o suficiente já Pra esse episódio Deu pra fazer bastante coisa Aqui eles já vão Limpar essa área aqui Tô cozinhando um petróleo aqui De graça aqui ó Pra quem não tá vendo Tô cozinhando um petróleo aqui Caso a temperatura desse minério aqui ó Até ele chegar a 400 graus Todo o petróleo que bater aqui do lado Vai cozinhar Quero baixar esse lado aqui Então pra cá Eu já posso abrir Uma coisa que eu acho um erro É que quando passa o petróleo refinado Pela refinaria Ele Ele quebra a refinaria Acho isso um pouco errado Não é um pouquinho errado Ele vai fazer igual o filtro d'água Na verdade é só eu cavar aqui A gente trata isso aqui tudo Temperatura Ok Nossa que demora Pressão que não tá baixando Caramba Caramba Tem a porcaria de um limo aqui Filha da mãe É ele que tá produzindo esse oxigênio poluído Que não deixa as bombas desligar Beleza Então é isso aqui A gente continua o projeto no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo